mas eu ia falar, só que assim tem inúmeros discos que o Rick tocou, foi uma das almas do disco que eu tenho verdadeira veneração por esses discos, Banda dos Contentes por exemplo, do Erasmo a discografia toda do Raul mas antes de falar desses, que são muito conhecidos, Rick, eu queria resgatar contigo aqui um disco que você não só participou do disco inteiro, como você compôs inúmeras músicas pra esse disco e eu nunca vi nenhuma entrevista sobre esse disco nunca achei na internet nada sobre ele, conversei com a cantora e compositora pelo Instagram, eu e o Sal inclusive, tentando uma entrevista com ela aqui ela foi extremamente gentil, mas a entrevista não veio, que é esse aqui Luísa Maria Luísa Maria, que é um disco espetacular esse disco 75 isso aí a gente fez uma live sobre mas não com ela você compõe várias músicas com ela cara, esse disco é espetacular esse disco realmente é é uma obra-prima, cara eu participei aí, fiz direção musical cara, o time que gravou esse disco tem Antônio Adolfo tem Arnaldo Brandão tem Gustavo Schueter na bateria, que foi da Bolha depois da Cor do Sol também cara, tem cara, tem muita gente legal aí tem o Dade tem aqui, Chico Batera tem quem? Chico Batera o seu amigo Dade Dade o olha só Mu Carvalho Mu Carvalho Mu Carvalho acho que o Áureo de Sousa tá também aí que gravou o meu disco Basta das Maravilhas esse Paulinho que toca no Anjo não sei se é o o baterista tem ele tem o o José Roberto Bertrami também, né? tem o Bertrami gravou Anjo eu queria ser um anjo isso aquele aquele Fender Holds que inicia a música é o Bertrami e é o Mamão de Bateria Mamão da Bateria tá aqui é o Mamão de Bateria essa fase e aqui você tem ainda Lulu Santos ainda acreditado como Lulu do Santos isso Sérgio Dias na música Bahia esse Sérgio Batista é o Sérgio Dias Batista? é do Mutantes é ele mesmo que é uma polêmica isso eu vi pela internet assim tem gente defendendo que não é o Sérgio Dias não, é o Sérgio Dias tá aí é o Sérgio te garanto que é tem um dia que não na época era aniversário namorado namorou a Luísa nessa época olha só Antônio Adolfo é só esse povo é tem até o Traffic presente o Jim Capaldi faz arranjos de baixo de base de Maia e Maia exatamente é o Lulud o Maia praticamente é o Vimana com o Capaldi ali na direção musical né e o Sérgio Dias tocando o violão é inacreditável mostra o disco de novo aí Romero esse disco é muito eu tenho ele aqui em CD que alguém copiou pra mim é muito maneiro esse disco cara e tem uma música minha chamada é que abre o disco chamada Na Casca do Ovo que é minha e do Paulo é minha e do Paulo Coelho aí tem do Príncipe Valente também que é do Raul e do Paulo Príncipe Valente ela gravou também aliás Príncipe Valente Príncipe Valente se não me engano quem gravou o baixo foi o Arnaldo Brandão Arnaldo Brandão que depois nos anos 80 que foi da Bolha foi da banda do Caetano e depois fez o Ranoi Ranoi nos anos 80 Ranoi Ranoi tem parcerias suas com o Márcio Werneck tem parcerias suas com o Márcio Werneck sim Márcio Werneck no fundo do poço que também é meu parceiro no Porto das Maravilhas o Márcio é meu primo em primeiro grau faleceu em 2005 mas é filho de uma das irmãs da minha mãe isso é um álbum que precisava um relançamento eu queria entender como é que isso aqui não é um clássico absurdo imortal e que todo mundo teve isso Romero também concordo com você em tudo cara acho que é um puta cara mas é um é um vacilo muito grande cara deixar tanto o disco da Luísa quanto o meu assim meio esquecido lá eu acho pô cara são discos que se a hora que lançar o vinil vai esgotar em uma semana cara porque a procura do meu disco é muito grande e acredito que o da Luísa seja também é enorme quando eu comprei o da Luísa quando eu consegui comprar o cara tava vendendo o seu e o da Luísa veio num lote pra ele eu consegui o dela o seu ele já tinha vendido o meu eu até eu tirei o trigo o print do Mercado Livre eu já vi até por mais de mil o meu disco o último que eu vi foi 780 uma coisa assim eu tenho até um print agora a gente sim agora a gente já tem o corte aqui ó falando sobre o disco com o Rick tá vendo esse corte aí vai como que chegou isso pra você como é que foi essa parceria com a Luísa e reunir essa galera aqui pra esse disco já que eu sei que fez a coordenação dele todo então a Luísa foi parar na 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 nessa época pelas mãos do Jim Capaldi né e que como sendo assim uma cantora fenômeno e realmente era porque ela a voz da Luísa era uma coisa impressionante cara a extensão vocal dela era uma coisa assustadora eu sei ela tinha um metal na voz assim que era um negócio absurdo né e aí ela foi contratada e o e o Sérgio Carvalho que foi que foi produzir o disco me chamou pra fazer a direção musical do disco né alguns arranjos né e aí pô era a turma nossa da época né aliás nesse disco se não me engano foi quando eu conheci o Antonador né porque o Mu cara quando a gente tocava com o The Goofes o Mu era um puta era um pirraço pra cacete ficava lá peitelhando o nosso ensaio né eu o Dade a gente ensaiando lá o Dade morava aqui em Panema né com a família com o Seu Haroldo Dona Flavita os irmãos todos lá e tinha um galpão era um apartamento térreo aqui na Biscônia do Pirajá e no fundo tinha um gramadão assim e no fundo tinha um galpão né onde a gente ensaiava e o Mu ficava penteelhando o nosso ensaio lá nem tocava ainda o César tocava bateria já sim um queridaço também na época da pandemia a gente bateu um papo com o Mu aqui no canal né Romero foi sensacional também super gentil super querido beijo aí aí o Sérgio o Sérgio foi já era produtor da Philips né desde 72 né foi quem eu procurei inclusive quando eu tive a intenção de 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 me lançar na carreira solo a primeira pessoa que eu procurei foi o Sérgio né e aí ele ele foi escalado né pra designado pelo Menescal pra produzir o disco da Luísa e obviamente que ele me chamou né pra fazer essa parte direção musical alguns arranjos e tal e a galera que veio que veio gravar era a galera que já gravava com ele lá que era Mamão Bertrami a gente era até garoto ainda né porque a gente pô nessa época a gente tinha 75 a gente tinha 22 anos né então era a gente tava começando assim né era era tudo uma novidade pra gente então a pô o Dade também a gente não tinha experiência de de gravação mas cara a gente pegou muito rápido assim amanhã né porque uma coisa é você gravar outra coisa é você tocar no palco né cara não é uma coisa não tem muito a ver com a outra né às vezes você chama músicos que são músicos que fazem muito show e tal mas você bota o cara pra gravar a gravação você tem caminhos né você tem truques você tem uma série de coisas ali que você tem que resolver o arranjo dentro da música pensar num lado comercial como é que você vai direcionar aquilo enfim tem uma série de coisas né o músico do palco ele só pega a coisa pronta né o disco já fez sucesso a música que já tá tocando entendeu então são são situações diferentes né mas a gente era era novato nessa época né eu, o Dádio, o Gustavo né e a gente já tava enfim se dando bem né assim eu comecei a gravar com 17 anos eu acho que de todos ali dessa galera acho que fui eu talvez o Marcelo Susequinde começou a gravar nessa época talvez até um pouco antes com 16 né ele até tem até uma entrevista dele lá com Clemente Magalhães né no Corredor 5 que ele começou a gravar em 70 né com o Paulo Diniz e em 70 eu gravei esse disco do Ruban né o Perfeitamente justamente quando cheguei o Marcelo participou também o Marcelo já tinha uma certa já tava mais acostumado a gravar né e ele já tinha gravado alguns sucessos do Paulo Diniz né que aliás foi o primeiro artista que eu trabalhei né de nome de artista assim famoso né já tava estourado com Quero Voltar Pra Bahia e eu tinha 17 anos fui trabalhar com o Paulo Diniz e o Ruban também né como pianista tecladista né a gente foi tocar trabalhar com o Paulo Diniz agora esse disco da Luísa cara isso aí merece muito porque esse disco é muito bom cara é muito bom esse disco tinha que ser relançado cara eu acho que é uma bola fora legal da Universal até hoje não ter feito isso é isso então é muito importante é muito importante da Avenida e o o o Obrigado.